Seis horas e cinquenta e cinco minutos, como parte da campanha nacional de combate à sífilis, a Prefeitura de Manaus está intensificando a oferta do teste rápido para o diagnóstico dessa doença em várias unidades de saúde. Quem traz os detalhes para a gente ao vivo é a repórter Cheia Evna Nascimento, na tela do Seis Horas. Bom dia novamente, Cheia. Bom dia novamente, Mariana. E para você que assiste ao Seis Horas Notícias, eu estou aqui com o enfermeiro Douglas Porto que vai falar um pouco para a gente sobre essa campanha que ocorre em cento e cinquenta e cinco unidades a dia seis de novembro. Enfermeiro, como é que as pessoas fazem para fazer o teste rápido? Precisa de alguma documentação, agendamento ou é só chegar na unidade? Chegando na unidade já pode fazer de imediato. É necessário algum tipo de documentação para fazer os registros das informações. O teste rápido está disponível nessas unidades, de forma simples, rápida, em 20, 30 minutos o resultado sai e já pode, inclusive em alguns casos, a depender da avaliação do profissional, já realizar o tratamento. Olha, a gente perdeu aqui o sinal com a Cheia Evna, mas importante aí essa informação, né? É a questão do tratamento aí da sífilis em todas as unidades básicas de saúde aqui na nossa capital. Então, você aí que quer fazer o teste rápido, né? Sempre é importante se prevenir aí contra essa e outras doenças também. A gente vai de previsão do tempo para saber como é que vai ficar a temperatura aqui em Manaus e também nos municípios do interior. Vamos ver. Em Manaus, a previsão é de tempo nublado, mínima 24, máxima 33 graus. Em Coari, também tem um pontinho de sol ali, mínima 23, máxima 35. Santa Isabel do Rio Negro, também tempo nublado, mínima 22, máxima 34 graus. E em Itapauá, eita, prepare o guarda-chuva, Itapauá, mínima 29, máxima 29 graus. Ali em Itapauá, fica 29 graus também. Eu vou saber agora como é que está a temperatura lá no município de Manacapuru, porque o Marcelo Bezerra está prontinho para trazer essa informação para a gente na tela dos 6 Horas. Marcelo? Muito bom dia, Mariana. Muito bom dia para você que acompanha o Jornal 6 Horas Notícias. Dessa quinta-feira, eu estou em frente à igreja Nossa Senhora de Nazaré, aqui no centro da cidade da Princesinha dos Solimões. Inclusive, essa semana, teve as festividades do Sírio de Nazaré, nesse final de semana agora. E hoje, nós vamos falar de previsão do tempo, segundo o CIPAM. Exatamente. O céu amanheceu com poucas nuvens, mas com possibilidade de chuvas em áreas isoladas. A máxima para a terra das cirandas é de 33 e a mínima é de 24 graus. Eu volto com você aí no estúdio, Mariana. Muito obrigada, Marcelo. Direto de Manacapuru, eu já agradeço aí aos nossos telespectadores, novas informações sobre o confronto lá na Zona Sul da capital. A gente vai mostrar aqui durante toda a nossa programação, durante os nossos telejornais também. Agradeço a participação. Amanhã, às seis em ponto, a gente está de volta com você. Até já. Transcrição e Legendas Pedro Negri